Olá pessoal, tudo bem com vocês? Minhas salvações mais uma vez, tá? E eu estou aqui hoje para trazer um trabalho diferente para vocês aí. Vai fazer um tutorial. E aí eu não tenho o costume de fazer tutorial para alguma coisa, mas hoje eu vou fazer um tutorial para vocês. E por que eu vou fazer um tutorial? Eu tenho encontrado muita gente mesmo nos encontros que eu vou, nas reuniões, em todos os lugares. A gente encontra pela rua, o pessoal me pergunta para mim que não consegue fazer inscrição no meu canal. A gente está ali pedindo para poder fazer inscrição no canal e eles tentam, tentam fazer inscrição e não conseguem. Encontra alguma dificuldade. Então, pensando nisso, eu comecei a perguntar qual é a dificuldade que a pessoa tem. E elas foram explicando. Uma explica uma coisa, explica outra, né? E daí eu resolvi fazer um tutorial para estar orientando. Eu escolhi aquela demanda que deu mais as mesmas situações que outras. Então, eu estou usando agora esse tutorial para poder explicar para vocês de uma vez, assim, de uma forma, né? De uma forma, assim, muito fácil demais. E já orientei algumas pessoas com relação a isso. As pessoas olhou, assim, dando risada e admirou como que é tão fácil, né? Eu tenho certeza que é o teu caso também. Você vai se sentir muito satisfeito e alegre por ter conseguido fazer a inscrição de uma maneira tão simples, tão fácil, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, então, pegar o celular, né? Abri o celular. Já vi lá aqui. Abriu o celular. Estão notando aqui que existe aqui uma palavra escrito ioutube. Está vendo ali? Ioutube. Então, é só vocês clicarem no YouTube. Deu um toque no YouTube. Já está abrindo, ó. Está vendo? Abriu. Correto? Você vem aqui nessa lupinha. Está vendo uma lupa aqui bem pequenininha? Vocês vão clicar na lupa. Você escreve tone, imagem, variedade. Coincidentemente, aqui já está aberto. Está vendo? Tone, imagem, variedade. Veja que o tone está escrito com Y, né? No final ali, ó. Tone, imagem, variedades. Então, você vai clicar ali no lugarzinho, tone, imagem, variedade. Ele já vai direto lá para poder mostrar. Está vendo? Essa bolinha azul aqui que apareceu, já é do canal. Ali, tone, imagem, variedade. Aí, você dá uma olhadinha aqui. Você dá uma olhadinha ali. Tem um lugar bem preto ali que está escrito inscrever-se. O que você vai fazer? É só clicar nessa bolinha preta aí, ó. Escrever. Clicou lá. Já apareceu a palavra inscrito. Simples, 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 né? Mas, assim que apareceu a palavra inscrito, apareceu aquele sininho do lado. Então, você volta a clicar naquele sininho, ó. Bem em cima do sininho. Para você, ó. Assim que você clica no sininho, aparece essas funções. São várias opções. Ele tem um lugarzinho preto aqui, um sininho preto. Então, está escrito todas ali. Então, você vem aqui e clica em todas. Clicou em todas. Pronto. Já está resolvido a sua inscrição. Tá? Você já está escrito. Tá? Tudo belezinha. Não tem que fazer mais nada. É só, então, ouvir o vídeo. Já começa a assistir o vídeo. E o vídeo está passando aqui, nesse caso, desse jeito aqui. Mas, se você quiser assistir ele na horizontal, basta você virar o celular, tá? Quando você vira o celular aqui, olha como fica bonito, né? Muda totalmente a visão do vídeo. Correta e fica muito mais bonito para você assistir. E aí, se você fez isso e o seu celular não muda, tem uma situação que você pode fazer ele mudar. Se você está aqui, você dá um toque em qualquer lugar aqui. Vai aparecer um quadradinho, tá vendo? Aparecer um quadradinho. Ele é rápido. Ele vai e some. Eu vou clicar novamente para ver se a gente vê ele novamente. Clicou aqui, ó. Aparece um quadradinho. Aí, você clica no quadradinho. Rapidinho. Tá? Ele vai virar. Virou. Você aguarda um pouquinho que ele vai dar dois tombos ali e já vai fixar. Então, aqui você já está assistindo o vídeo normalmente aí na horizontal. Está vendo que maravilha que é? Você tem esse mais detalhe das imagens. Muito mais bonito de se ver, né? Então, você tem essa opção bacana de ver. Bom, este é um sistema que você tem para poder fazer a inscrição, tá? Agora, eu vou usar uma outra forma de você fazer a inscrição. Aqui está o vídeo passando, né? Esse é o canal Tô na Imagens e Variedades. Então, já está passando aqui. Aí, eu estou assistindo o vídeo e deixei chegar até lá no finalzinho. Vou pular aqui. Vou fazer um corte e pular aqui lá no finalzinho. para a gente já poder, a gente ir direto lá, tá bom? E clicando ali, você já vai para o local de inscrever. Meu abraço e até o próximo vídeo. Aí, apareceu o sininho ali. Clica lá. Está vendo que apareceu ali, ó? Inscrever. Tem que cancelar e inscrever. Mas você vai fazer... Clicar em inscrever, tá? Vamos lá. E já apareceu como inscrito. Correto? Maravilhosamente tudo certinho. Agora, eu vou virar o celular. Ele vai lá no meu canal, tá vendo? E aí, você pode escolher. Depois, você clica aqui na palavra Tô na Imagens aqui, ó. Você pode escolher vários vídeos aqui, ó. Que tem no canal, tá? E, ó, se você está inscrito, né? Agora, vamos ativar o sininho. Bom, aí apareceu aquele sininho ali, né? Então, você vai clicar no sininho, um toquinho bem rápido. Vai aparecer essas opções aqui embaixo, ó. Todas, né? Então, você clica lá em todas. Aqui, onde é que está esse sininho preto ali. Você clicou ali, dá um toque bem rápido também, ó. Deu aquele toquinho bem rápido. Já vai aparecer ali na frente, ó. Está inscrito e o sininho está ativado, tá bom? Daí, é só assistir os vídeos aí. Todas as vezes que eu postar um vídeo aqui no canal, você vai ser avisado. Vai aparecer um dos vídeos meus aí na frente para você já assistir. Pessoal, vou mostrar para vocês como que é fácil inscrever no canal, tá bom? Está vendo aqui? Nós temos aqui a palavra tono, imagem, variedade. Está no canal, você abriu tudo, está lá. Vem aqui ao lado, tá? Aqui, inscrever-se. Tá? Esse fundo preto, você clicou nele, fica branco e já aparece a palavra, aparece a palavra inscrito, tá vendo? Ao lado aqui, já surge um sininho. Você vai clicar nesse sininho, vamos subir um pouquinho aqui. Você clica nesse sininho e marca aqui todas, que é esse sininho mais preto aqui. Clicou, marcou, ficou pretinho, está resolvido o problema. Você está inscrito e a partir desse momento, você vai receber as nossas notificações sobre os novos vídeos que vamos postando no canal, tá bom? Não custa nada. Então, vocês têm aí toda essa facilidade, né, de poder estar se inscrevendo no canal, assistindo sem problema nenhum. Porque é muito fácil, né, é muito fácil mesmo, tá? Então, eu tenho certeza que você vai acertar fazer aí no seu celular e vai receber os vídeos aí sempre em primeira mão. Porque quem está inscrito recebe a notificação do vídeo em primeira mão, tá bom? Então, aí, meu abraço pra você e agora curta bastante aí, não deixe de dar o seu gostei, tá? É muito importante que dê os gostei aí, que também o YouTube vai entender o seguinte, que olha, o pessoal está gostando, então vou encaminhar esse vídeo mais gente também. Então, você vai encaminhar pros seus parentes, pros seus amigos, pros seus colegas, né, pros seus grupos aí de participação. E o YouTube também vai fazer isso, porque você clicou em gostei, tá? Isso, então, é bacana e cada um vai ajudando o outro. Muito bem? Abraço pra você, tudo de bom. Deus te abençoe, tá bom? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe.